Adivinhe qual é a música com emojis? E então galera, pronto para se divertir com o vídeo de hoje? Para assistir mais vídeos legais como este, se inscreva e ative o sininho das notificações. Eu sou a incrivelmente curiosa e sejam bem-vindos ao canal. E se você quiser um salve no próximo vídeo, digite aqui nos comentários a palavra hashtag salve incrivelmente curiosa. E então, vamos começar? Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca Que tiro pra esse! Que tiro pra esse! Que tão arraso! Que tiro pra esse! Que tá um arraso! Que tiro! É de namorar, tem duzentos reais Tem sorte que cê beija bem, você acorda Vamos acordar esse prédio, fazer inverno Semina é louca, quando eu tô bolado ela quer beijo na boca Só ele faz minha pupila de lar Vai começar o combate É de namorar, tem duzentos reais É de namorar, tem duzentos reais Você decide a minha boca ao lado litrão Você quer dançar? É de namorar, tem duzentos reais De dois corações, um só Cerveja, sal e limão E então galera, o que você achou do vídeo de hoje? Me conta aqui nos comentários, quantos jogos você acertou E o meu salve de hoje vai para... Muito obrigada a você que curte e acompanha o canal Compartilhe este vídeo no WhatsApp e nas suas redes sociais para pelo menos um amigo ou familiar Para que ele também possa se divertir Beijos galera, e até o próximo vídeo!